Minecraft, mas eu irei te mostrar coisas que caso você veja você nunca mais vai desver Então basicamente pra primeira curiosidade é a fogueira ter uma cara de gato, bora ver Ó, carinha de gato aqui ó E segunda curiosidade, caso você ir em uma posição certa né velho Tu vai encontrar um Wither na Bedrock se tu juntar duas é claro Terceira curiosidade, a alavanca e a tocha tem a mesma textura Inclusive a alavanca parece uma tocha que tá... que apagou né velho E a quarta curiosidade é, parece uma picareta nessa curva aqui ó, tá vendo? Parece que tem uma picareta E quinta curiosidade é que a linterna do mar é animada Ó, se tu prestar atenção ó, tá vendo? Ela tá se movimentando velho É, ó tá vendo? Tá animada E sexta curiosidade é que se você não deixar o like, o anão grandão vai te puxar o teu pé A noite, então basicamente foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado e tchauzinho Tchau!